Música Vilação, estamos precisando de uma senhoria aqui no palco Música Então pessoal, enquanto a gente resolve aqui um probleminha técnico Eu vou fazer aqui uma poesia para vocês, certo? Há um tempo me pediram uma poesia sobre as mulheres e eu matuto que sou Disse da seguinte forma O homem inventou de tudo, navio, carro, avião, teatro, televisão, telefone pra surdo Negócio grande, miúdo, tudo pesado e medido Só não inventa marido que nunca teve mulher Inventa tudo que quer, mas sem mulher, tá perto de mim Uma coisa desusada é uma casa, seja janela, um fogão, sem ter panela E na rua, sem demorada Seja lugar por nada, pode me achar Inchirido, uma mulher vestida, cheia de ruas de padrão Que o mundo pode ser bom, mas sem mulher, tá perto de mim Pois Deus, quando fez o mundo, puto Adão lá no meio Adão se encheu de anseio, mas acordou no segundo Sentindo vazio e profundo, levou até o seu pedido Disse, meu Deus, eu tô ouvindo Alguém querer viver só, pois não tem lugar melhor, mas sem mulher, tá perdido E se papai não tivesse com mamãe se encontrado, se conhecido e casado numa noite que amece Ou se mamãe quisesse ter com ele se morrido, ela não teria nascido E aqui não estaria, porque é boa poesia, mas sem mulher, tá perdido Eu lembro, no meu caminho, eu só vivo por a mulher Pode falar quem quiser, mas eu gosto de cair Se for pra viver sozinho, eu não comente o suicídio Então eu fico no ouvido pensando nessa pessoa Porque essa vida é boa, mas sem mulher, tá perdido Enquanto a galera se organiza aqui Eu vou... Alguém aí já tomou uma? Todo mundo já tomou uma aí? Quem não tomou uma ainda? Pronto, quem não tomou uma aí, vai tomar uma agora Sabe por quê? Porque o carro se sentindo boizinho, assim, né? Chegou pra mulher e disse assim Se alguém me conte a verdade, eu mesmo abro o jogo Faz tanto tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora sim, eu penso a mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e infeliz assim Você me toca, mas o que ele toca já não toca em mim Não vou fazer isso que fui voltar tudo Me desistei na hora Não tô coragem de perder o leito e provar que não vindo Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada Já sinto muito, mas então eu me ligo Amor, eu não sinto Estou cansado Estou cansado de me dar desculpas Que estou cansado Fiz o certo que nada dá certo Começando errado É só dizer que você é o que você perdeu Alguém que ele é um erro de sonhos E a vida é a gente É muito cedo pra pensar que é tarde Desistir de tudo É fácil, vamos esquecer o que houve E toque a vida em frente A nossa história De um filme real A nossa história já passou no tempo Enquanto o final A nossa história já passou no tempo Descomposto de um filme De um filme real A nossa história já passou no tempo Do ponto final Aí o cara Aí o cara Estava se sentindo de si e sua mulher E foi embora Três meses depois ele se arrependeu Aí voltou Todo manhoso Aos prancos E disse assim Meu ex-amor se não for perto e nunca Deve manjar-nos pela última vez Tô só sabendo, fiquem cantando e chora Essa vez agora Não quer ser mais seis Eu passo comigo no fim de semana Tenho acabado com os meus abraços Até domingo de segunda-feira Você ainda queira estar em outros braços Até domingo de segunda-feira Você ainda queira estar em outros braços Se for meu corpo Se aquecer meu corpo Receba o tempo de minha mulher Quando é possível Quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Se eu ouvir o sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muitos Que fizer com calma Até se lá Fica apaixonada Eu sei de muitos Que fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Como geroso Seu coração Desde que eu deixo Seu corpo sem mel Que conheçou Com o quarto O pecado Eu faço o pecado Que nos leva ao céu Depois da volta A troca de afetos No meu alfabeto Eu vou no homem Tal sei Que ainda tem Depresa que eu só põe Quando o marco A boca Eu não sei Eu vou te ger E ainda fez Desde que eu só compro Quando o marco A boca Eu não sei O ponto Eu não sei O nome dele é parro Só deve Eu não sei Eu não sei E ainda fez